Oi, gente! Tudo bem com vocês? É sábado à noite. Peço pra você aí, que está do outro lado da telinha, deixar o like. Se você não é inscrito aqui no canal, amiga, se inscreve, ative as notificações, tá? Comenta. E, gente, quero indicar um canal no começo desse vlog, mas passa lá depois que vocês assistirem o meu vlog. O canal da Flávia Maria, nova partilha aqui do canal. Ela é da igreja nossa, na minha igreja, né, Pequinha, da congregação. Vou deixar o linkado, o canal dela aqui pra vocês lá conhecerem. E também eu tenho parceria com o canal Receita da Flávia e casada há 15 anos, na realidade. Eu vou deixar o link das duas aqui, depois que vocês terminarem assistindo, vocês têm, olha, um servicinho aí, hein? Conhecer os três canais maravilhosos. Oi? Oi, você está grávida. Por que que eu estou grávida? A sacola é minha barriga. Ai, Marinha, medo de cada coisa. Gente, está anoitecendo, ó. Ai, que lindo esse céu, né? Agora é uma... Deixa eu ver uma... Deixa eu ver que hora que é. Aqui não tem hora, está zero, zero. E vamos lá. Ó, gente, 6h36 da noite. Ih, não quer focar? Ó, 6h36. E, gente, eu vou fazer jantar daqui a pouco, né? Tem arroz na geladeira, feijão, mas eu quero fazer macarronada. Vocês sabem que eu amo, mas amo, amo de paixão macarrão. Gente, macarrão é minha vida, amo, amo macarrão. Fazer macarronada. Aí tem essa carne aqui, ó. Espero, né, que não estraga, não esteja estragada. Claro que não, né? Comprei ontem, não está, né? Ela está congeladinha ainda. Um pouquinho, né? Descongelada. E é isso. Gente, eu doei um tapete para uma amiga minha. Viramos amiga, porque toda vez eu participo de um grupo, né, no WhatsApp, de desapegando, né? E aí eu desapeguei, lembra? Aqueles sacões de roupa, aqueles três sacos e tal. Depois eu desapeguei mais dois e ela quis, né, as roupas. Aí agora a gente virou amiga, né? Ela vem aqui. Você vê como tudo é por Deus, né, gente? Um pequeno desapego e tal. Eu renunciava no grupo, ela queria. Ela vinha buscar. E agora eu vou dar esse, ó, esse tapetão aqui para ela. Ele está dentro desse saco e ele está dentro do outro saco, ó, verde. E tem um tapete cor onço, sabe? De onço, de onço. Ele fica bem grandão, assim, ó, no chão. É um tapetão que eu já mostrei aqui no vídeo, no canal para vocês. Gente, eu não vou usar ele. Uma, porque ele, assim, me dá alergia, né? Alergia na Maria. E também, ele... Gente, nossa, o tapete suja tanto. Você pisa em cima dele, tem que lavar. Minha máquina não é de rodar, tem que ajudar ela a rodar. E está estraga, né? Então, filho, não faz isso, não. Espera aí, olha a criança fazendo arte. Olha, mãe. O que a criança está fazendo? Mamãe, tem uma sacola grande. Mas, filha, tem sacola na segunda aqui, ó, na segunda gaveta grande. Vamos ver? Aqui, ó, vamos aqui, deixa a mamãe arrumar aqui para você. Eu quero verde. Ó. Tem sacolona. Olha aqui, também, por aqui. Olha só. Eu quero ela. Vixe, que bagunça. Misericórdia. Vamos? Gente, sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar. Gente, eu quero pegar e aprender. Aprender eu já sei. Mas aprender a organizar a sacolinha. Não guardar tudo bagunçado. Não, é um sacrifício, né? Porque ela bagunça. Eu quero rodar ela. Peraí, 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 peraí. Gente, deixa ela ali. Nossa, derruba a casa. O que você quer? Ela quer beber água nesse cintrinho. Peraí, a mamãe vai abrir para você, senão você vai tomar uma banha de água. Então, gente, eu quero fazer isso com a sacolinha, tá? Deixa eu ver. Eu não gosto de dar no bico, porque esse litrinho, gente, não é só mais no bico. Ele é de guardar na geladeira, mas ela aqui eu vou dar. Aí depois eu lavo. Vou falar com a gente só. Tá, Maria? Gente, eu vou fazer jantar, igual eu falei. Daí ela vai vir buscar o tapete. E eu vou falar alguma coisa para vocês que estão esquecendo. Ai. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que ela... Não sei se ela está de carro. Deixa eu ver. Vai, mosquito. Ó, gente. Meu quarto está assim, ó. Vou abrir ele para entrar no ar, né? Misericórdia. Misericórdia mesmo. Deixa eu ver. Tomara que eu não derrubo vocês. Peraí. Abri. Gente, para entrar no ar, né? Ai, gente, acho tão lindo quando tem lua aqui, ó. Eu abro a janela, ó. E vejo a lua aqui, ó. Tem vezes que ela fica bem grande. Que lindo esse céu. Deus é perfeito, né, gente? Deus é perfeito em tudo. Nas amizades que a gente faz. Porque... Nossa, eu nem imaginava que um dia eu ia ser tipo amiga dela, sabe? Eu estava com o meu sogro no hospital. Sexta, né? Que eu fiquei com ele. Eu encontrei ela lá. Daí a gente conversou. Foi legal. Ah, não, filha. Ela não faz isso. Tá bom. Dá licença. Ó, a mamãe vai guardar? Mamãe. Tá, mamãe. Ó, dá para a mamãe não ter. Ó, Maria. Então deixa aqui. Não. Então não abre, amor. Gente, a Maria jogou água dentro da panelinha. Vê se pode brincar com água. Mamãe. Hein? Não pode brincar com água não, moça. Mamãe, deixa aqui. É meu filho. Mamãe fala não também, né? Nem tudo pode, não é verdade? Nem tudo pode. Gente, vocês acham que não falam não para a Maria? A mamãezinha aqui fala não. Porque imagina você deixar tudo que seu filho... Tudo que eles quiserem você deixar falar sim? Sim para tudo? Aqui a gente fala não também. Aqui temos não. Né, Maria? Às vezes a mamãe briga. Eu brigo com ela. Falo não, filha. Não pode. Não brigar. A gente fala brigar sim, né? Não pode, filha. Isso não vai fazer bem. Tipo, jogar água ali. Depois vai molhar ela. Não é verdade? Não dá certo se molhar, não é verdade? Então a mamãe fala não. Mamãe briga. Aqui temos briguinho assim, gente. Porque vocês sabem como é que é criança, né? Criança faz birra. É, gente. Vocês acham que não tem não. Tem sim. Criança faz birrinha. Né, meu amor? Arteirinha da mamãe. Então, gente. É isso. Conversei demais. Ai, que a gente quer um canal maravilhoso. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? Da Letícia Lima, gente. O amorzinho. Ela só tem vergonha de gravá-lo comigo. Não sei porquê, gente. Olha, eu estou chateada, hein? O link do canal dela eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá bom? A hora que a minha amiga vim aqui pegar o tapete, eu vou tentar deixar a câmera aqui, ó. Assim, ó. Vou deixar a câmera aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Ali para vocês verem, tá? Gente, eu vou gravar eu aqui, ó. Vou na panela aqui de feijão, sabe? Tinha um cachinho de feijão, mas eu não vou usar ele. Por quê, gente? Ai, sabe quando queima o fogo do feijão? Eu não gosto de feijão queimado não, sabe? Daí eu vou... Eu vou temperar o outro feijão novinho, sabe? E aquele arroz que eu fiz ontem, que eu estou ali, ele está salgado, gente. Olha, eu sou difícil salgar as coisas, mas quando eu salgo, misericórdia. Sabe? Ficou muito salgado. Quero fazer uma comidinha bem gostosinha, sabe? Fazer um macarrãozinho gostoso. Eu não vou fazer muito macarrão, não vou colocar muito sal no macarrão, gente. Para no... Maria, Maria, estou de olho em você, amor. Para dar contraste com o arroz, sabe? Para não ficar um negócio salgado. Então, vou fazer assim, tá? Gente, eu tenho uma novidade para vocês, tá bom? Espera aí, já que eu conto para vocês. Espera aí. Gente, vocês estão me escutando bem? Ai, gente, porque vocês estão em cima do... Negócio. Bom, eu vou, gente, contar uma novidade. Acho que eu vou colocar assim, ó. Senão vocês não vão me escutar. É! Eu vou... Maria? Não, 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 não. Eu vou começar a trabalhar para a minha sogra. Como assim, Rafa? Que jeito? Me conta. Então, eu vou trabalhar na minha sogra, gente. Eu escolhi um dia na semana, toda sexta-feira. Limpar a casa dela. Ai, Rafa, não sei o que, gente. Assim, eu vou fazer de coração. A minha sogra, ela, né? Tem um probleminha na vista, né? Então, ela faz as coisas, gente, assim, tipo... É... Pela misericórdia, sabe? Ela faz as coisas meio pelo rumo, sabe? E antes, eu fazia as coisas, assim, para ela. Lembra que eu gravava lavando louça, limpando chão, limpando tudo? Mas, gente... É... Chegou um tempo que eu pensei assim comigo. Ah, eu acho que minha sogra... Na minha, sabe? Sabe quando a gente pensa, chega na casa dos outros, quer fazer tudo? Eu sou desse jeito. Eu chego, quero lavar louça, mas agora eu não sou mais assim, gente. Me controlei, sabe? Porque eu penso assim, cada um tem o seu jeito de limpar, tem o seu jeito de... Do jeitinho de deixar a sua casa do seu jeito, sabe? Ninguém muda. É só o seu jeito que vai fazer você ficar aconchegante, entendeu? Então, eu pensava assim, ai, minha sogra, isso, aquilo, né? E vai que ela achar ruim. E nada, ela gostava, né, gente? Ela nunca achou ruim. Mas aí, eu parei, não lavei mais louça e tal. Então, você sabe que nunca mais eu gravei nada, eu acho. Eu nunca mais me enfoquei nesse tempo. Marinha, a mamãe tá de olho em você. Marinha tá jogando água ali. E agora, né, a gente tá conversando e tal. Você, ó, daqui uns tempos, né, quem vai ter que fazer as coisas, você as na hora, né? Ela tem uma filha e tal. Eu falei, ah, você quer, essa irmã quer que eu venha? Eu venho, eu venho de coração, gente. Olha, não importa. Se for pra eu fazer as coisas a casa dos outros, eu faço bem feita. Eu não faço mal feita, olha, de jeito nenhum. Nossa, gente, o meu coração é deixar aquela casa brilhando, cheirosinha, sem nada. Vocês vão ver, eu vou gravar vídeo lá, se você quiser, vídeo de faxina. Eu vou dar um... Nossa, eu vou deixar aquela casa brilhando, né? Mais do que já é, né? Deixando brilhando, eu vou gravar assim, tá? Então, eu vou começar lá, trabalhando. Aí, eu vou fazer assim, dia de segunda em casa, eu fico fogadinha aqui em casa, dia de segunda. Dia de terço, eu lavo meu banheiro. Na quarta, eu lavo roupa, como vocês já sabem. E quinta, eu colho a roupa, dou a dobra. E sexta, eu vou limpar da minha sogra. Então, né, vai ser assim. Agora, minha rotina vai mudar, né? Minha rotina vai mudar, as coisas vão mudar, né? Mas, ó, eu acho que é minha amiga. Eu acho, não sei. Eu acho que deve ser o vizinho, mas eu vou ver quem quer. Gente, eu vou secar a panela. Vocês gostaram da novidade, gente? Minha rotina vai mudar, as coisas vão mudar. Mas, eu vou ajudar a minha sogra de coração, gente. É, sabe? Eu amo fazer essas coisas, chegar na casa dos outros, sabe? Ajudar, né? Quando a pessoa se sente bem também, né? Ela fica sendo ajudada. Mas, ela concordou comigo, né? Ela sabe que ela precisa de ajuda. Vou pegar um ponte, uma colher, assim. Colocar água do macarrão pra poder começar, né? A ferver. Meninas, vou temperar o bife com esse temperinho caseiro que eu fiz. Que eu falei em vídeo, já. Até mostrei como que faz, já, eu acho. E vou colocar um pouquinho desse sabor ali, tá, gente? Então, vai com a mão mesmo. Só vou temperar assim, ó. Mas, o temperinho caseiro, eu não vou pegar com a mão, não, tá? Porque ele pode azedar. É bem cauteloso esse temperinho, gente. Enfiei ali, porque a mão tava seca. Ó, daí... Gente, esse tempero, se vocês fizeram, nunca mais vão querer parar de fazer. Ah, filha, bicho? Isso aí, pega na mão, não. É bicho, credo? É bicho, credo. Eu gosto de bichinho até a sua mão. Ó, gente. Aí eu faço assim, ó. Na verdade, é bom se você deixar de molho, né? O tempero, aí pega mais. Mas, assim também fica gostoso, ó. Temperando. Ai, que delícia, povo! Olha, que delícia! Olha a minha carne, gente. Tá ficando maravilhosa. Olha só, não dá pra ver muito bem que tá escuro. O feijão tá aqui, o arroz esquentei. E o macarrão acabei de pôr, ó. Gente, eu misturei o macarrão enroladinho de parafuso com o macarrão assim, ó, liso, tá? Porque o de parafuso já acabou, né? O platinho. E, gente, eu queria falar um negócio pra vocês. Eu acho, assim, maravilhoso isso. Hoje em dia tem bastante gente da minha cidade que já me assiste. E eu queria falar um negócio. Tem um irmão na igreja, ele, né, sempre fala... Ai, eu assisti o teu vídeo e tal. Aí, a última vez que ele conversou com nós, comigo e com o meu esposo, ele falou assim, que dá água na boca, gente. Deu assistir meus vídeos quando eu faço essas comidas que eu mostro, não sei o que. E tem muita vontade de comer. Eu acho muito engraçado isso. E a carne, gente, ela tá fazendo no baixo, ó. Tá no baixinho. Quando eu escutar um barulhinho, assim, de... De, assim, de óleo fritano, afinal, que ela já tá boa, tá? Ela já tá cheia de água ali. Ah, eu fiz uma saladinha aqui de tomate, ó. Só pra mim, pra Maria. E aqui é o... Gente, olha só onde eu fiz suco. Fica vendo, ó. Peraí, deixa eu tirar daqui. Ó. Suco de laranja natural espremido sem água e sem açúcar, tá? A gente vai tomar assim. Ué, Rafa, por que que você fez aí? Cadê a jarra? Gente, a minha jarra tá na geladeira. Mas eu gosto de espremer o suco e deixar onde já tá, entendeu? Porque a jarra, ela não tem aquele suporte, igual é... Fala. Uma bola, assim, que você suporta, ó. Que encaixa de acordo com a peneira e com isso aqui, né? Ela não tem. Ela é... Ela é estreita, né? Então não tem jeito. Aí eu espremi pra ela, vai deixar de menos também, né? Importante a gente bebendo e é isso. Aí eu fiz isso, gente. Ficou esperando a comidinha ficar pronta. Ó, lavar essa louça. E até agora a minha amiga não veio buscar o tapete, não, gente. E eu tenho uma sapatinha ali de Maria, tem roupinha. Ela tem uma sobrinha aqui, que é o neném, faz pouco tempo. Aí eu acho que eu vou doar pra ela. Porque eu dei pra minha amiga o sapatinho, mas ela não veio buscar até hoje, gente. Então, assim, né? Vai ficar pequeno pra menininha e não vai... O que adiantou dar? O que adiantou dar? Faz tempo já que eu falei e ela não veio buscar até hoje. Então eu vou dar pra essa amiga minha. Porque... Ó, escuta o barulho da carne fritando, ó. Ó. Ó, gente. É sinal o quê? Só virar a carne, ó. O óleo... O água secou. E virar a carne e que tá pronta. Olha meu pratinho, gente. Que delícia. Eu estou com água na boca. Não experimentei, mas tenho certeza que tá gostoso. E creio que vocês aí do outro lado estão com água na boca também, né, ó. Bifinho. Arroz. Feijão tá debaixo. Macarrão, né? O tomatinho. Feijãozinho tá aqui debaixo, pô. Aqui, ó. Feijãozinho aqui, ó. Tá aqui debaixo. Mas é isso. Mamãe vai, amor. Ó, o suco tá aqui dentro desse aqui, gente. Quem nunca fez suco dentro da bacia, né? Se você chegou até este último pedaço de vídeo, comenta assim. Comida da Rafa. Hashtag. Gente, hashtag escrito Comida da Rafa, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Lembrando a minha amiga, gente. Não veio até agora buscar o tapete, ó. Ele tá ali em cima da mesa. E assim que ela vir, eu vou lá dar pra ela. Não vai dar pra me filmar, porque eu vou... Encerrar por aqui, porque tá grande o vlog. Vou jantar. Vou dar janta pra Maria. E, ó. Fica com Deus. Amo vocês de coração, ó. Comenta aqui embaixo. Vão no canal das minhas três parcerias. Tá bom? Que é Flávia Maria, receita da Flávia. E casada aqui em Deus. Realidade. Tchau! Tchau! Tchau!